E aí galera, beleza? Eu sou o Persona Fábio Lasboas e no vídeo de hoje eu vou dar mais um top 2, dessa vez um top 2 exercícios de ombros que não podem faltar no seu treino, caso você queira deixar seus deltoides mais largos. Mas antes, já deixe seu like, verifique as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações, me siga nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos também, onde eu respondo perguntas do público e lembre-se, suplemento com desconto é lá no site da Max Titanium e aí ao escolher seu produto, coloque o cupom MAX10PERSONALFAB e aí você ganha 10% de desconto na compra de qualquer produto, os seus produtos favorecidos para te ajudar a alcançar os seus objetivos. E lembre-se mais uma vez, venha conhecer o meu trabalho de consultoria online, onde eu monto um treino totalmente individualizado para te ajudar a alcançar os seus objetivos, seja hipertropia, emagrecimento ou qualquer que seja, também leve em consideração quantas vezes por semana você vai treinar, qual tempo por dia você vai treinar, se você tem lesões, fatores limitantes e por aí vai. Beleza? Vamos lá? Pessoal, esses dois exercícios vão ser basicamente duas variações da elevação lateral. E a elevação lateral é um exercício que recruta bem na parte lateral dos seus deltóides, interessante para que você consiga deixar seus ombros mais largos, ter aquela estética de ombro mais largo. Então, esse exercício é de suma importância. Então, eu vou dar duas variações que você pode fazer. Beleza? Então, é um treino um pouco diferente para te ajudar a ter uma ideia um pouco fora da casa para você alcançar os seus objetivos. Às vezes, é necessário pensar um pouco fora da casa. Beleza? Então, eu vou dar uma ideia diferente aqui para você. E a primeira variação vai ser elevação lateral, unilateral no banco, 45 graus. Vamos lá? E aí Se inscreva no canal. 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 E outro detalhe, como vocês puderam ver, pelo fato de ser unilateral, eu fiz sem pausa. Estava fazendo um lado, o outro já estava descansando e foi fazendo. Estrei séries sem pausa, o que diminuindo o tempo de pausa também gera mais estresse oxidativo na musculatura, o que é um sinalizador para hipertrofia, o que é um sinalizador para hipertrofia. O que é importante para gerar mais hipertrofia, tudo bem? E o que eu vou fazer aqui? Pico de contração de dois segundos a cada abdução de braço, a cada momento que eu elevar os meus cotovelos, tudo bem? Vamos lá! Beleza, pessoal, feito aqui, a cada momento, a cada contração, um pico de contração de dois segundos para aumentar o tempo sob tensão na musculatura, para aumentar o estresse na musculatura, para gerar mais hidrolesões, mais tensão mecânica, para gerar mais hipertrofia, tudo bem? Tudo isso é importante que você tenha em mente para que você tenha ótimos resultados. Então, se você deseja ter ombros largos, diotóides e de respeito, coloca essas duas variações de elevação lateral do seu trem, eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Pega essa dica aí e me segue no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa seu like e segue nas demais redes sociais, está tudo aqui embaixo nas inscrições, tudo bem? Para conferir meus vídeos curtos, com perguntas e respostas da galera, tudo que você precisa saber, é só ir lá no meu Instagram e me mandar uma pergunta na caixinha, nos stories, que eu respondo e publico aqui, legal? E, se você tem interesse em adquirir suplementos da melhor qualidade, com 10% de desconto, vai lá no site da Maxitano, maxitano.com.br, faça suas compras, coloca no carrinho tudo aquilo que você deseja de suplementos ou acessórios, e, ao finalizar a compra, coloque o cupom MAX10PERSONALFABIO, e aí você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer produto, para você atingir os seus objetivos. E, por falar nisso, te dou mais uma ajudinha ainda, venha conhecer o meu trabalho de consultoria online, onde eu movo um treino totalmente individualizado para os seus objetivos, ser hipertrofia, emagrecimento, definição muscular, condicionamento físico, você quer fazer um TAF, teste de aptidão física, vai entrar na polícia, e por aí vai? Eu também estou disponível, tenho os conhecimentos necessários para te ajudar da melhor forma. Aponta a sua câmera para o QR Code, ou manda mensagem para o WhatsApp, que eu respondo a sua pergunta, faço uma anamnese, levo tudo em consideração, e uma coisa eu garanto, no meu trabalho não tem o fim e cola. O treino que você receber é um treino feito realmente para você, beleza? Um forte abraço, fica com Deus, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.